A corrupção do PT não foi para financiar a city em Atibaia, cobertura no Guarujá, boa vida diamante, isso foi troco. Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre Moraes, e o senhor preocupado com cartelinha de vacinação do presidente da República enquanto trilhões de reais estão sendo desviados do pedreiro que sai de São João de Meriti, da professora que sai de Nova Iguaçu, da empregada doméstica que está no ponto de ônibus da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, 8% da contribuição do mais simples brasileiro está indo para Venezuela para financiar a ditadura. Eu estou me segurando aqui para não dizer um palavrão, mas vocês são uns belos e uns vagabundos, vocês são uns ladrões, vocês são usurpadores de recurso dos mais simples brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes, e o senhor suspende Telegram, o senhor está de sacanagem, porra, o senhor está desviando o dinheiro da empregada doméstica para enviar para Venezuela, para matar pessoas, e esse Congresso Nacional não faz nada, senhor Arthur Lira, é um boneco do posto, porra. Esse Congresso Nacional está calado, 81 senadores e 513 deputados feitos de palhaço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.